E aí galera, salve salve, vou back na área novamente aqui, dessa vez vamos dar uma passeadinha Passa aí do frio de novo, vamos dar um pulinho a Portimão, fazer o que? Comprinhas, coisa de mulher, vocês já viram que eu vou ter que passar algumas horas irritado, só que não, certinho? Vá, a gente vai fazer alguns takezinhos aí e vou mostrando para vocês até o caminho até chegar lá, tá bem? Vá, até já! Vá, até já! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL